Música Preciso dos seus olhos Volta e me faz feliz Preciso do seu corpo Meu corpo pede bis Traga seu beijo gostoso Que só você sabe dar Seu jeito maravilhoso Me aquece e me faz sonhar Eu não me canso de te esperar Todo esse tempo sonhei com você Há que vontade de te abraçar Te amar e adormecer Sente o meu coração Me aperta em você Me tira a soledade Não tente me esquecer Guardei um mar de carinhos Pra quando você voltar Fiz do meu peito um ninho De amor pra te abrigar Eu não me canso de te esperar Todo esse tempo sonhei com você Há que vontade de te abraçar Te amar e adormecer Eu não me canso de te esperar Todo esse tempo sonhei com você Há que vontade de te abraçar Te amar e adormecer Eu não me canso de te esperar Todo esse tempo sonhei com você Há que vontade de te abraçar Te amar e adormecer Eu não me canso de te esperar Todo esse tempo sonhei com você Há que vontade de te abraçar Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Foi o amor que fez você me amar E eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai saber que estou te amando E agora E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim e saber que ainda existo Lembrar de mim e saber que ainda existo Faz com o ego E agora Não Até o fim Pela fresta da minha janela o sol me despertou Me disse bom dia Santei na cama e me venci, agradeci a Deus por mais incidia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Rolando na cama, pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é sorridão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho? Para não sofrer, pra não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos e a aliança que tinha em seu nome Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é sorridão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim Eu não consegui esquecer de você Sendo muito difícil pra mim Diga por que me deixa tão sozinho Minha, 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 minha Minha, 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 sua, meu Estreba e cartas, o velho escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Solidão vai acabar comigo Se tem ano, não voltar Se você quiser me dar um dancinho Já chega, amor Pode me dar um dancinho Eu não consigo esquecer de você Se eu tô muito difícil pra mim Diga por que me deixa tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Estreba e cartas, o velho escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Solidão vai acabar comigo Se quem ama, não voltar Se você quiser me dar um dancinho Se você quiser me dar um dancinho Se você quiser me dar um dancinho Diga por que me deixar tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo O que eu sonhei um dia Em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Sua alegria Me alegra Me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço Dá beijo Me dá tudo O que eu quiser Que é por isso Que eu não troco Meu amor Por nenhuma outra mulher Porque Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Eu já estou ficando Eu louco Sudo Falta E saudade De você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo Sem você Meu amor Você tem tudo O que eu sonhei Um dia Em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Porque Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te quero Te adoro Te tudo Porque Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Há momentos Que eu me pego pensando Logo estou chorando A paixão Toda em meu peito Ai meu Deus Ai Deus Deus E o que restou A este amor Somente uma vez Solta a minha vida Como é que eu pude Te perder Vida Se me conta Pra que a dor A ferida Descovisto Passa A saudade Mata Solta a minha vida Quero você É um misto De ternura É doença E não tem cura É paixão Ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes Desta canção Se tornaram Se tornaram Mágicos Pra minha Suidão Sabe Como anda O meu coração Aprevido Dividido Inibido Esperando 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 Você Solta a minha Solta a minha vida E não tem cura É paixão Ou é loucura Raiva e prazer É um misto De ternura É doença E não tem cura É paixão É paixão Ou é loucura Tô bebendo Mas que eu falar Mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também Tô passando Por isso Ela fez Enquanto Ao feitiço Pobre Inocente Tão Inocente Ai, 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 ai Desse Outra Pra um Vagabundo Hoje eu tô Lorgado Feito Um cão Sem dono Feito Um cão Sem dono Ai, ai, ai Desse Lenta Essa Solidão Perde do Sem rumo Não sei O caminho Perdi Minha Razão Da São Bebe Essa Comigo Saideira Da Solidão Tô Bebendo Mas que eu Fala Mesmo Tento Esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me Que me arrebenta Eu também Tô passando Por isso Ela fez Enquanto Ao feitiço Pobre Inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse Volta Pra um Vagabundo Hoje eu tô Lorgado Feito Um cão Sem dono Feito Um cão Sem dono Ai, 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 ai Descrementa Essa Solidão Perdido Sem rumo Não sei O caminho Perdi Minha Razão Da som Bebe Estar Contigo Saiteira Da Solidão Coração Vem com Robson Sam Todas as flores Que brotam nos campos Vem o teu encanto Ah, guardam teus segredos Eu sei dos medos Tua rebeldia Tua fantasia Ilusão ou mágica Você me olha Sorria Ganhar Tudo é cor de rosa Rosa Da ilusão E por onde você for Vou te buscar E por onde eu passar Vou te mandar O caminho que escolher A ver a rosa Todas as flores Todas as flores Todas as flores Todas as flores Todos os caminhos Querendo ou não Volto a te encontrar Você me olha, sorri acanhado Tudo é cor de rosa, rosa da ilusão E por onde você for, vou te buscar E por onde eu passar, vou te mandar O caminho que escolher Haverá rosa, rosa E por onde você for, vou te buscar E por onde eu passar, vou te mandar O caminho que escolher Haverá rosas Na covardia dos meus sentimentos Na solidão do meu pensamento Eu tive medo, 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 medo De te perder Quando parei diante do infinito Toda angústia saiu do meu peito Foi quando a vida quis cobrar-me Eu tive medo Guardei segredos Que foram arrancados de mim Oh vida, dá-me a luz montada e no rosto Deixe-me tentar Que vi a vida inteira Só pra misturar Só pra misturar Eu e você A vida não me abandone Nos meus anos Vida, dá-me a luz A luz que eu quero Muito mais Agora a tua ausência me apavora A solidão se fez Donava o meu caminho Não plantei Não plantei flores Não plantei flores pra colher espinhos Que foram arrancados Que foram arrancados de mim Oh vida, dá-me a tua luz Não bota em meu rosto Deixe-me tentar Viva a vida inteira Só pra misturar É Eu e você A vida não me abandone Nos meus anos Vida, dá-me a tua luz Que eu quero Muito mais Eu e você A vida não me abandone Nos meus anos Vida, dá-me a tua luz Que eu quero Muito mais Oh vida, dá-me a tua luz Lutada em meu rosto Deixe-me tentar Vivi a vida inteira Só pra misturar Eu e você A vida não me abandone Sombras que ocupam o lugar Um outro rosto Um outro rosto Confundem imagens Se formando nuvens Embriado ao extremo Embriado ao extremo Ou em teu estéreo Faz que desejar Que possa ser meu Que possa ser meu Logo que sorri 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 também no outro rosto Sorri também no outro rosto Nossa vida é única Nossa vida é única 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 Podemos fazer Tudo acontecer Tudo acontecer Tudo acontecer Infinito dos sonhos Um lugar tão distante Um lugar tão distante Onde possa ser meu Infinito dos sonhos Um lugar tão distante Um lugar tão distante Onde possa ser meu Um lugar tão distante Um lugar tão distante Um lugar tão distante Que possa ser meu